Lá por fora está colocado o Arqueiro, faltando a Arkansas Sand e o Edu Querido. Coloca-se o Edu Querido, coloca-se a Arkansas Sand e o Ejibildo vai se aproximando aqui por dentro. E estão todos colocados. Tudo pronto para a partida. Grande prêmio Francisco Eduardo de Paula Machado. Atenção! Foi dada a partida para a segunda prova da Felipe Scoroa. Grande prêmio Francisco Eduardo de Paula Machado. A partida foi boa, vai tomando a ordem e aponta, vai levando cabeça e pescoço e meio corpo de vantagem. Lá por fora ganhando o terreno o Aiciuto. Vai lutar pela segunda colocação. Aiciuto vai passando para a segunda. Avança por fora e tenta ponto. A Ward Winner mantém cabeça e pescoço de vantagem. Aiciuto corre em segundo. Em terceiro por dentro corre o Tartan Hall. Na quarta colocação o Ejibirufo. Em quinto aparece Edu Querido. Em sexto vai aparecendo o campeonato do Holding Glory. Assim passam na primeira para a segunda metade da reta oposta. A Ward Winner voltou a ter vantagem. Pescoço e meio corpo de vantagem. Lá por fora correndo a Aiciuto. Em segundo. Em terceiro vai aparecer o Mato Fora Tartan Hall. Avançando, tomando a terceira colocação. Ejibirufo sobrou para a quarta. Holding Glory aparece em quinto. Edu Querido em sexto. Na sétima colocação. Lá por fora vai aparecendo o Arqueiro. Ascentos correm na primeira metade da grande curva. Voltou por fora o Aiciuto. Vem novamente brigar pela primeira colocação. Estão emparelhados cabeça com cabeça por dentro. A Ward Winner tem cabeça e pescoço de vantagem. Lá por fora a Aiciuto. Volta a tentar o primeiro posto. E Tartan Hall próximo em terceiro. Edu Querido lá por fora próximo em quarto. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final do grande prêmio. Francisco Eduardo e Paula Machado. Estúdio TNT. Grupo 1. Segunda prova da TRIPS Coroa. Chegada vai ser sensacional. Vários competidores. O joque de Edu Querido já olhou para trás. E lá por dentro está Tartan Hall. Tem vantagem. Cabeça e pescoço de vantagem. Com Holden Glory. Avançando mais desgarrado. Juntando-se à luta. Três brigando pela primeira colocação. Capa por fora. Holden Glory. Lá por dentro está Tartan Hall. Cabeça em cabeça. Ejibiru. Volta passou para terceiro. Na ponta Holden Glory. Fugiu agora. Um corpo. Um de luz de vantagem. Aproximam-se do vencedor. Cruza a faixa final. Primeiro Holden Glory. O segundo Ejibiru. Depois está Tartan Hall. O competidor Valt Rock. E os demais. Vamos aguardar o placar. Está aí a espetacular vitória de Holden Glory. Número meia dúzia da Coldelaria Jéssica. Com Carlos Lavor. Júlio César Sampaio. Treinador de Holden Glory. Que é um filho do Public Persona Mexican Daisy. Também criado pela Coldelaria Jéssica. Chega a sua quarta vitória em seis apresentações. Grande atropelada aí do pupilo da Coldelaria Jéssica. Que fechou favorito aqui em Cidade de Jardim. De R$ 2,70. Segundo Ejibiru. Número dois. Terceiro colocado Tartan Hall. Número quatro. Completa a quadrifeta Bat Hawk. O número dez do páreo. Na quinta colocação. Arkansas Sand. Número onze. Portanto, a ordem do páreo. Meia, dois, quatro e dez.